Primeiro, felicitar aos dois empresários, pessoas que têm uma visão empresarial do futebol. Em poucas palavras, dizer que o fato de termos uma Saad com uma percentagem, a maioria, a maior parte da percentagem desta Saad, pertencer a dois moçambicanos, isto em poucas palavras significa uma porta de entrada escancarada para os futebolistas nacionais em Portugal. Para eles, este fato vai facilitar a saída de jogadores moçambicanos para o futebol português e europeu. Poderá ser uma outra porta aberta para que eles cheguem com mais facilidade a mais emblemas portugueses. É verdade que é um clube da quarta divisão, mas da quarta divisão se pode chegar à terceira, à segunda, à primeira divisão e se podem abrir outras portas para outros campeonatos, nem que sejam da segunda divisão, por exemplo, da Espanha e de outros países da Europa, é uma mais-valia para os futebolistas nacionais. Será um espaço em que possivelmente se possa privilegiar a formação de jogadores moçambicanos jovens. Quando digo jovens, portanto, naquela fase de formação e que seja um espaço, que seja um espaço em que naturalmente haja melhores condições do que aquelas que existem aqui. Adalma Timbi, jornalista e professor universitário, é de opinião que investimentos deste género sejam mais focalizados para Moçambique. Estes moçambicanos não investirem internamente, porque nós também temos o regime das SADES aprovados em Moçambique, então seria uma mais-valia. O Amor Futebol Clube foi fundado 1 de maio de 1921 e neste clube militaram figuras como o moçambicano Matateu e Diamantino Miranda, técnico português, que já trabalhou em Moçambique. Música Música